Mas o importante lá é o fliperama, a gente está só no fliperama, o resto você abstrai. Vai ter uma mesa de sinuca, gente bonita, gente interessante, você não precisa falar com eles. Uns forró louco lá, mas você concentra no fliperama. Vamos agora para a Losers Finals, final Goiana, final do Piqui, será? Losers do Piqui, o nego vai disputar aqui para ver quem vai fazer a galinhada com o Piqui. Exato. Wesley Yoram e Trajano, como os dois jogadores se conhecem muito bem aí. Já foram lá direto para a luta, deixar bem claro que quem mandou o Trajano para a luta foi o próprio Wes. Exatamente, então isso aqui é o runback do Trajano, é a chance da redenção nessa partida. E vamos ver se ele botou alguma coisa nova aí para o jogo do Wesley. Vamos ver quem vai querer disputar o primeiro lugar ali com o skateiro. Mais uma vez, um excelente time. O Wesley é conhecido por fazer um time muito bom, funcionou várias vezes contra o Alex na luta passada. Vamos ver se ele consegue manter esse padrão. Escuta de V-Trigger, usando bem o parry ali. Opa! Tentou ver se no olho ali do Wesley não perdoou. Deu o parry nos três hits do V-Trigger. E ele tem que ficar atento, né? Porque ele ganha hits, você tem que manter o ritmo do parry. Isso vai quase matar. O parry do Alex é o parry mais fácil de fazer nesse jogo. Pelo menos o primeiro. Porque enquanto você segura o V-Trigger, ele fica com uma força que ele está carregando o golpe. Se ele carregar até o final, o golpe quebra a armadura. Enquanto ele está carregando, qualquer hit é automaticamente parryado. Ele automaticamente dá o parry no hit que ia fazer. Vamos conjugar o verbo parryado. É, eu carrego e tu parry. Tá, bem, a primeira luta com o Routo terminou. Vamos ver como é que continua. Ótima leitura do Alex. Uma coisa que eu achei muito interessante, que eu estava acompanhando mais cedo as lutas do Wes, ele utiliza o sweep, a banda, né? De uma distância um pouco fora da distância. Como o If Punished mesmo, ele vê que algum botão apareceu e ele pode usar a banda. Gente, você pode pensar, cara, é só um botão. Mas fazer isso na hora certa, contra o oponente apertando o botão, é muito difícil. E lembrando que a rasteira de todos os personagens, que é um dos golpes mais punidos do Street Fighter V, é também o low mais longo de todos os personagens. Então é um golpe baixo, pega shimmy, o jogador tenta se afastar, pegar um sweep de surpresa ali, é importantíssimo. Sim. Até agora, o Wes jogando muito bem. Está com uma leve vantagem de like ali no final, mas é um grab de comando. Isso é um grab de comando? É. Perfeito. O Alex tem um mix-up aí, porque ele tem dois golpes que são charge baixo e cima, né? Um é um stomp, é um pisão, que é um overhead, e o outro é um grab. Então às vezes você levanta para defender o overhead, mas acaba tomando grab, ele tem esse joguinho de mix-up usando os grabs. Esses golpes, nenhum deles era azul, era útil no Street Fighter III, mas no 5 aparece. O que acontece? Luta da IP bar até agora, um round para cada um. Leve vantagem grande de barra do Alex. Tá, eu queria perguntar, esse golpe tipo um Sonic Boom estranho do Alex, é safe ou não? Ah, não. Ele pode fazer em distância máxima sim, é difícil de punir, mas se ele fizer perto, ele vai ser punido. Se eu não me engano, nem o EX também é safe não, mas talvez o EX seja. Tá, vai para potencializar o dano o máximo que ele pode. Ótimo o slide da Xungi ali. Vamos ver agora como é que o Lioran usa no final do round. Vamos jogadores ali, pensando na distância. Dessa vez não deu certo ali o time do Lioran. Foi para o Tickthrow, botou o low, o final de comando EX. Estratégia clássica. Abrindo então a primeira. Sua trajando. 1 a 0, lembrando que é melhor de 5 também. Vamos continuar aqui agora, gente. 1 a 0 ali para o trajando. Começou já no crush counter. O trajando está bem mais agressivo, né? Deu para reparar que ele está apertando mais botão, sem medo, foi mais Tickthrow. Esse shoot para agachado com frente soco forte, que é o Lariate do Alex. É puni back dash. É bastante fácil para a Xungi dar anti-aérea nos jump-ins do Alex. Ele é um jump-in que realmente vai dar trabalho para esse chute fraco. Mas é um chute fraco, sabe? Não dá muito dano. E é perigoso ir para esse reset aí, porque eles estão agravando de comando. Defende. Lopes perigosos. Foi para o Tickthrow. Engraçado reparar que na luta anterior, eles jogaram mais com... Exetou no overhead no meio do caminho, na surpresa. Na luta passada, eles se respeitaram muito mais, jogaram o jogo mais lento. Agora, então, sangue no Zói, sem medo de ser feliz. E deu certo aí para o Iorando esse primeiro round. Agora, se o fã se agradecer demais, você começa a achar que dá para pular toda hora. E, excelente, já ele vira para a Xungi, segurando a partida. E botão na cara! Já empurrando para o canto ali o Iorando, eu consigo dar o máximo de dash possível depois do Tickthrow. O Sol Atragão está esperando um pouquinho os poucos do Iorando para depois colocar o second head, e o T1 empenha a próxima investida dele. Então, ficar atento a isso. Nossa, aqui com o Firmino Super. Isso vai matar. Vim no último segundo live, que ia pegar o golpe, o que confirmou. Opa, não matou. Não matou. A verdade é que o Super 5 não tem Tickthrow, então, você não tem morte com Tickthrow, quer dizer. Ou seja, pode virar a partida aí o Iorando. Isso aí foi ali para o combo máximo, com os novos da Xungi. Usou ali o máximo por cima dos índices do combo. Tanto o greve. Conseguiu o overhead, isso o combo no Betriga, esse overhead só pode ser combado depois. O Betriga vai tentar o xime, estava dentro da adição do greve, tomou o greve. Mas é interessante a presença do espírito do Iorando até o final, para tentar vencer a luta, mas nem sempre dá para fazer isso. Mas foi muito bem. Vamos ver se ele ia ser. Então, 1x0 para o Alex, para o Trajano, certo? Ou 2x0? Vamos lá para o Trajano. Ou 2x0? Esse tipo de partida. Vocês estão me confundindo mais ainda. E o negócio das tabelas está longe da gente aqui. Tudo bem, acontece, mas está bonito e é isso. Estranho é, depois passou pelo Koken X. E é perigoso, porque esse golpe dá muito estranho. Fazendo jus ao nome, se você tomar isso aí, você já... Opa, quase um misto de overhead ali. Um estranho overhead que fazia tempo, porque eu não vi ali, um overhead, estranho, não é não, não só apareceu mesmo. Opa, fez a troquinha, conseguiu o cross. Tentou mais uma vez, o estranho do time, mas essa vez defendeu, mas... Depois do cancel ali do Vertrigger, conseguiu meio que ver um trap. Pegou um botão ali, perdido, o que? Será que é perdido ali? Será que estamos vendo uma... titubear? Estranho? Para quem não conhece esse método, titubear é fraquejado? Pode procurar depois? Esse menino poliglota, todas as habilidades de tabarindo sensual. Vamos continuar aqui, gente. Então agora, um a um. Todo o trabalho aqui. O Wesley se protrajando. Muitos disputaram as partidas, são excelentes. Qualidade. Se conhece. Se conhece. Tem que inventar umas coisas esquisitas, uma hora ou outra, tipo isso. E... Lightning X e X é safe, não tem problema para o Wesley tentar isso na partida. Eita. Botão, crush counter. Ele quase estava na distância fazendo um dos golpes mais divertidos do Alex, na minha opinião. E um dos golpes mais divertidos, você vai ter cinco em geral. Sim. Interessante porque ele foi lá para o grab, né? Imagina que ele fica na distância. O pessoal que tem grab de comando, ele tem que fazer umas coisas aleatórias, assim, às vezes. E é engraçado pensar em uma luta contra a Shurina, que tem que fazer um jogo. Um anti-aéreo. Sim. Faz mais um bala o time dele, depois um anti-aéreo. Trocado aqui, eu queria ver o Trajano tentar desenvolver uma resposta. Resposta a quanto? Ele já tomou umas três, Vesson. Ah, sim. Opa, bom do grab, ele estava atento, porque ele vai tentar usar o Perry do V-Trigger. E o Wesley não está deixando. Defendo muito bem os overheads ali, o Trajano. Ótimo anti-aéreo clássico, fraco. Bom, boa condição. Lembrando que os overheads da Shurina são puníveis. O Trajano está defendendo, mas não está botando um power bomb, não está botando um soco fraco até. O único personagem que tem overhead safe nesse jogo é a E-Buck. Ok. Mas vamos lá. Trajano agora com vantagem de life, mas o Rioran com muita barra. Vamos ver o que mais pode fazer. Ótima leitura aí dos botões. Preferiu não guardar o V-Trigger. O V-Trigger provavelmente vai estar vindo aqui no soco forte em pé. Dito e feito. Ah, conseguiu um cross ali com pulo neutro. Vai para a punição. Tem barra. Vamos ver que vai conseguir se vira. Tá. A defesa do overhead. Interessante porque o Trajano não tomou um desses overheads até agora, né? Verdade. Acho que está na hora do tentar o low. Sim. É um dos componentes que estudando, preocupados com a distância. Foi ali imaginando que seria um if-punished, né? Boa leitura, na verdade, mas acabou que a distância não deu certo. Acostou tudo ali para tentar confirmar um super, né? Exato. Vai dar um pouquinho mais de tempo de confirmar um super, mas acabou não botando o legs, né? Acabou não confirmando o legs. Foi defendido. Punição ali do Trajano. 2x1, então, o Trajano em cima do Wesley. Wesley, que ouro? 2x1? O overhead do Nash é unsafe. Dá para punir. Principalmente se for do target com. O da e-book é garantido de ser safe e o da Chun-Li no V-trigger é safe, se não me engano. Ou é menos doido. É bom, não dá para punir. Alguém, por favor, bota o e-mail do Marcos aí no chat e fala com eles e pega o curso de frame data. Ou você vai no OK Calculator, também tem frame data de todo mundo. Olha só. Tem frame data de... Dá um dash grab ali, depois que eu estava muito longe para confirmar um combo. Já foi para o reset, então. Tá, é interessante pensar que o Trajano está jogando com umas coisas mais diferentes, né? Uns grab mais estranhos, umas situações que não faria tanto. O overheadzinho, Maroc. Pó, no Cocoruto. Interessante pensar que ele defendeu todos os overheads e terminou no overhead, assim, ó. Sobre a cabeça. Por sinal, está escrito assim no Injustice. Ah, sobre a cabeça. Você não sabe que o overhead é sobre a sua cabeça. É sofrimento da vida. É sobre a sua cabeça. O overhead são golpes que você precisa defender em pé. Você não pode estar agachado com ele. Se você quiser saber mais, acompanhe GameWisp. Um conceito por vez. Vídeos explicando termos de jogos de luta. E é o primeiro site do canal lá. Voltando. Jabá time, Maroc. Jabá time. Daqui a pouco eu faço o meu. O meu vai ser sobre o risoto aqui. Vai ter o meu. Vamos continuar a luta aqui, gente. A luta está acontecendo aqui tranquila. Até agora. Nas últimas lutas foi bem bastante botão, mas agora está mais calmo, aparentemente. Vem do trap. Vem com o filme. Vai matar. Lembrando que o lar e a tion block é mais três. Então foi um trap extremamente perigoso. Sim. O Trajano já filmou tudo. Ele não, desde o começo desse torneio, não teve o que a gente não confirmasse. E ele leu muito bem tudo que o mais violenta. E ele não, desde o começo desse torneio,